Ei, homem. Enquanto está lá em cima, é? Vou dar report. Qual é o teu mundo no 19 de... A maneira mínima que eu tenho. Usa isso que estou cansado. A minha é a preferência. Nós podemos já fazer grande open concept em cima, tá joelho? Ei, homem. Como é que eu te parei tu aí? Tinha perdido sempre. Ok. Mas ok, nesse lado. Eu acho que eles moram. Não, é lá em cima. É o toito. Ou sem um derro. A casa, como é tipo um bocado retangular. As partes... As esquinas. Estas duas esquinas. As mais finas. O mercado de todas as abairras. Mas eu não quero que elas não parem eles. Também tem tudo abairro dos próximos. Isto é uma caça de... Boa! Oi, eu meti isto ao mal. Como é que isto está mal? É uma caça de que eu mal, what the fuck? Onde está? Não sei lá. Não sei lá. Onde está bem? Onde está bem? Onde está bem? É melhor para que eu passei. É mais fácil para... ...comter chest. E como é que sai daqui? Onde entrares? Pais, dá o sprint Isto tem um problema, vamos precisar pôr o island armas aqui ainda O brand vai ficar segurados no termo Como é que eu faço o plant? Como é que eu faço o seu plant do outro lado? Qual canto do outro lado? Tipo... Falei, infante, pode ficar aí em pedra Ah pá, tem de arranjar WTF, aqui isto não fica Pode ficar em pedra, não? Falei, falei, falei em pedra Falei, sim, vai com o Fyder Fyder, preciso fazer espalhares Falei, 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 falei Falei, 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 falei Ok, está a mandar um bocado do UCD, vou ter de partir Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei 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 Toque ele, vamos lá. Eu me he muerto da parte dele. O que é isso? Vabê, ele vai pra você também. Vai, cara. Ai, cara!